E diga até o dia, clica o que der zero Eu estou debaixo dessa palavra Diga, vem lá com Deus, vai multiplicar Diga, não há essa autoridade de Deus, vai multiplicar Diga, não há essa autoridade de Deus, vai multiplicar Agora tem uma pressa, quem está do seu lado, diga pra ele Eu vou lá no teu fundo de ação de graça Diga, eu vou lá no teu fundo de ação de graça Crente aqui vai dar festa, crente aqui vai dar banquete Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar Quem já serve, dá uma rachada de glória Deus vai multiplicar